Doutor Cavalheiro ao vivo Os portomossenses Doutor Cavalheiro dão muita animação este verão Doutor Cavalheiro ao vivo no Doutor Cavalheiro Sou Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro e Música ao vivo Doutor Cavalheiro São de Porto Mojo Os Doutor Cavalheiro Táculos musicais Vem muita, muita animação Concerto com a banda Doutor Cavalheiro fixem este nome Porque vão continuar a ouvi-los por aí E Doutor Cavalheiro Em palco vão estar ainda os Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Sempre em festa Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Nunca se viu uma festa assim